Meu pai Pedro Borges e minha mãe Mariana! Esse é o meu espelho, é o meu exemplo, acho que não só meu, mas de toda a família, e no início da minha carreira, quando eu era influído por esse negócio de viola, fiz uma violinha de nylon, lá no interior de floresta do Piauí, onde a gente nasceu, lá em Patos. E comprou um violão velho, um violão sem corda, o primeiro presente que ele me deu foi um violão sem corda, e aí eu tentei colocar umas cordas de nylon, logo em seguida a gente mudou aqui para Simplício Mendes, e o meu irmão Edvaldo, tinha um rapaz chamado aqui Jerry, tinha um violão de verdade, e o meu irmão Edvaldo tinha uma corrente de ouro, e trocou uma corrente de ouro por um violão e me presenteou. E a partir dali eu comecei a, procurei o meu amigo Rubis Mário aqui, que tocava violão muito bem, e ele começou a me ensinar. Eu comecei a fazer as primeiras notas, e logo em seguida comecei a participar de shows de caloros, e Simplício Mendes começou a me apoiar. Primeiro show de caloros, já ganhei o segundo, terceiro. Aí o meu amigo Chico Veloso aqui da banda Sementes do Amanhã, aliás do VVFM, aqui de Simplício Mendes me deu oportunidade para cantar na banda. Logo em seguida fui estudar em Floriano, morar na sede da banda Sementes do Amanhã. E aí meu amigo Carlão Promoções aqui de Simplício Mendes pediu para, viu que eu já estava fazendo composições, e aí quis que a gente fizesse shows. E aí começamos a fazer Pai Landim, Santo Inácio, Isaías Coelho, Campinas, São João do Piauí. Aí despertou aquela vontade de gravar um disco. Mas a gente não tinha condições de gravar um disco. E aí o meu pai, vendo aquela vontade que eu tinha de gravar um disco, ele perguntou se, se vendendo uma parte da propriedade que ele tinha comprado aqui no Caçanjo, se dava para gravar o disco. Aí eu falei, Pai, mas é uma coisa que é muito difícil para a gente gravar, e se o senhor vender a propriedade, talvez não vai, a gente não vai ter esse retorno. E aí tem um cara, tinha um cara aqui chamado Zé Branco, trabalhava na Sepisa, aqui em Simplício Mendes, e aí vendo a minha vontade, ele me deu um carneiro, para que eu pudesse fazer uma rifa. E aí a gente fez essa rifa, mas os amigos que a gente tinha aqui em Simplício Mendes eram muito pouco. E aí eu, o meu pai disse que me ajudava, que a gente poderia fazer essa rifa, que ele, a minha mãe tinha mais ou menos uns 14 irmãos, meu pai uns 14 também, e que a gente ia na, na casa de toda a família. E aí o meu pai pegamos uma carona numa picape velha, daqui para Itainópolis, e fomos visitar a nossa família lá em Itainópolis, que ele é filho de Itainópolis, tem muitos parentes lá, e nós encontramos um primo dele chamado João Gomes, que o irmão dele, Chiquinho da Gomes, mandou deixar a gente no tombador. E aí o primo dele, num jipe velho lá que ele tinha, deu o jipe para a gente, andar em todos os parentes, e ainda comprou 40 pontos da rifa, e ainda disse que se alguém dele tirasse a rifa, fosse sorteado, ele devolveria o carneiro, para que eu pudesse rifar novamente. E aí eu, a filha dele ganhou o ponto, e aí eu nem fui lá deixar o carneiro, eu rifei de novo, né? Depois ganhei uns, outros presentes, ganhei um boi, fiz uma rifa, alguns amigos, a Elton, Socorrinha de Silvino, os amigos que eu tinha na época aqui, saíram comigo com livro de ouro, para São João do Piauí, o Eiras, meu amigo Rivaldo, Chiquinho do Baratão, fizeram um apoio, deram um apoio muito grande para a gente, e, aí eu consegui gravar, o meu primeiro tape, e aí eu fui para, para São Paulo, para, ganhar dinheiro, para, para poder gravar o LP, mas aí chegando em São Paulo, as coisas estavam muito difíceis, e, depois de cinco meses desempregado, eu terminei indo trabalhar numa padaria, lá na Vila Califórnia, e, o meu amigo Joaquim, que era o gerente da padaria, ele nem precisava de funcionários, ele, ele ouviu a minha fita cassete, gostou para caramba, e, e aí disse que ia me dar uma vaga de faxineiro, para que eu pudesse, trabalhar, né, porque eu já estava na casa do meu amigo Lúcio Flávio, que, a sua irmã está aqui, a Simone, que era um pessoal aqui de Campinas, Dona Marlene, ele já estava me dando uma oportunidade, lá cinco meses, sem trabalhar, e, e os irmãos aqui, todos esforçados, né, porque quando eu fui para São Paulo, todos eles me ajudaram, inclusive a Cátia, a mais velha, e a Seissa, eles me deram, um dinheiro, correspondente a um salário mínimo, cada uma, e, e eu fui para lá, só que quando eu cheguei lá, foi muito difícil, e, e o Joaquim, ele me deu, uma vaga de faxineiro, e, e eu sempre que eu o vejo, que é meu amigo até hoje, né, e, eu agradeço porque, ele disse, olha Francis, quem, tem três banheiros aqui na padaria, quem lava os banheiros, recebe uma coisa a mais, recebe um bônus a mais, quem lava os banheiros, e quem, e quem passa o pano na padaria, para você entrar, cinco horas da manhã, se você chegar às quatro horas, e, passar o pano, limpar os vidros, e aí eu, eu implorei para ele, para que ele me desse, essa oportunidade, de estar lavando os banheiros, para que eu pudesse ganhar um dinheiro, que eu queria gravar o meu disco, e, e aí ele me deu a vaga, logo em seguida, ele, e aí, eu fiquei contente, porque eu fui trabalhar na padaria, e como eu não ajudava, na casa que eu estava, eu comecei a levar pão, para casa, para tomar café da manhã, e aí tinha os bolos, que a padaria não, ela não vendia, o produto de um dia para o outro, e aí eu pedia também para ele, e ele me dava essa chance, de estar levando os, o resto que sobrava para casa, para poder ajudar, e aí eu, para mim era aquela farra, porque eu já estava ajudando, no café da manhã, sobrava pão, para a janta, e até a merenda da tarde, e, logo em seguida, surgiu a vaga de padeiro, eu passei a trabalhar de balconista, e logo em seguida, se viu a, teve a vaga de padeiro, e, e ele perguntou, se eu queria registrar carteira, eu falei para ele, que não, porque, eu não tinha ido para São Paulo, para registrar minha carteira, como, para trabalhar, na padaria, não, que, disse, merecendo quem trabalha na padaria, mas é que, não era aquilo que eu queria, eu tinha uma fé muito grande, que eu ia conseguir, uma coisa melhor, e que eu não queria aquilo, e aí eu fui, com, meu amigo Chico Bachim, aqui, que todos vocês conhecem, que, que mora aqui, que vende picolé, me levou para um cara chamado Javan, que é filho de Dona Adélia, aqui, irmão do Assis, irmão do meu, irmão, do meu amigo, Expedito Costa, que está aqui, veio lá de Intumbiara, vereador de Intumbiara, veio representando, seu irmão, Javan, na realidade, eu queria, que ele estivesse aqui, mas, infelizmente, ele não pôde vir, com a Anitta, e, o Javan está aqui, logo em seguida, eu trabalhei sete meses, na loja, o Javan também pediu, para registrar, minha carteira, e eu falei para ele, que eu não queria também, registrar a carteira, eu apenas queria, trabalhar, ganhar dinheiro, gravar um disco, e depois voltar para cá, que eu não tinha ido, para morar em São Paulo, e, eu gravei o meu disco, depois encontrei uns caras, o Javan, me emprestou o dinheiro, eu arrumei a metade, ele me emprestou a outra metade, e eu falei para ele, Javan, se você me emprestar o dinheiro, com 15 dias, eu devolvo o teu dinheiro, e aí, ele me emprestou o dinheiro, com 15 dias, eu andando com um cara, chamado Nelson Borges, que está aqui, um cara chamado Zezão, da excursão, que infelizmente, não está mais no nosso meio, como o Zé Branco também, que me deu o carneiro, a gente conseguiu vender, os LPs na época, e eu consegui pagar o dinheiro dele, e, aí vim embora para cá, para o Piauí, mas infelizmente, as coisas não foram como a gente pensava, fui morar em Teresina, não tinha onde ficar em Teresina, e, uma mulher chamada Dizinha, me deu a oportunidade, que eu ficasse na casa dela, inclusive, ela está aqui no show, queria mandar um beijo para ela, e agradecê-la, pelo que ela fez comigo, no início da carreira, não tinha carro, para ir nos meus shows, tem um cara chamado, Noé Mariano, que também é daqui, trabalhava na Caixa, e, me deu, a oportunidade, de ir com ele, no carro dele, fazendo, fazer os meus shows, e, depois de, gravar o segundo LP, o terceiro, eu vi que, simplíssimo Mendes, não, o Piauí, não dava para a gente, sobreviver por aqui, e como, milhares de nordestinos, eu tinha que ir embora, eu era obrigado, deixar minha família de vez, porque, o Piauí, não dava mais, para mim, sobreviver por aqui, e, eu era uma pessoa, muito apegado, com os meus pais, com os meus irmãos, eu sempre costumo dizer, que, o meu pai, ele não criou a gente, dizendo, meu filho, eu te amo, é, mas, ele deu caráter, para a gente, a gente estava ali, já trabalhando, na roça, do lado dele, e a gente sugava, o caráter dele, né, a gente via, os seus gestos, os seus atos, e aí, a gente foi, aprendendo, mas, chegou um momento, que eu tinha que deixar, toda a minha família, eu tinha, eu tinha que deixar, os meus irmãos, que a gente foi criado, muito juntos, e tentar a vida, em São Paulo, porque o Piauí, o Piauí, não dava mais, para eu sobreviver, por aqui, e como eu, tem, milhares, eu acredito, que milhões, de pessoas, que como eu, tiveram que deixar, suas famílias, tiveram que deixar, a sua terra, as pessoas, que você mais gosta, a sua esposa, né, acho que só quem sabe, o quanto é duro, eu pelo menos, era um cara solteiro, mas, tem homens, que é obrigado, a deixar, os seus filhos, é obrigado, a deixar, a sua esposa, e tentar, a vida, na cidade grande, e aí, eu fiz uma música, chamada, Lamento de um Nordestino, eu morava, com a minha irmã, Kátia, lá em, em Teresina, lá no Tancredo Neves, num apartamentozinho, que, na época, não tinha nada, quando eu aluguei, meu amigo, o Mourinha, me deu a cama, me deu, também, me presenteou, com o novo violão, mas, eu encontrei, uma equipe, muito boa, uns amigos, bons, lá em Teresina, como o Marcelo Dantas, como o Paulo Márcio, Frank Kavazak, o Gerson, uma porrada, de amigos, eu, me considero, um cara, bem abençoado, porque, por onde eu passei, eu sempre construí, amizade, e eu tenho sorte, das pessoas, gostarem de mim, e me ajudarem, e aí, eu fiz a música, chamada, Lamento de um Nordestino, e vim, eu era obrigado, deixar minha família, eu vim de Teresina, para Simplicio Mendes, véspera de eu viajar, 420 quilômetros, eu vim chorando, de lá, até aqui, porque, eu estava sendo, obrigado, deixar minha família, eu estava sendo, obrigado, deixar as pessoas, que eu mais amava, na minha vida, para tentar, o meu sonho, porque, aqui, não tinha mais, como sobreviver, eu não queria, eu sei que, meu pai, adora roça, ele não quer, nem sair da roça, mas a roça, não era para mim, também, eu achava que, Deus, ia me levantar, eu achava, que Deus, ia me colocar, numa posição melhor, e aí, eu tive que ir embora, de vez, fiz, fiz a música chamada, Lamento de um Nordestino, fui para São Paulo, lá encontrei um cara, chamado Assis, me deu, oportunidade de, cantar com ele, aliás, de ser meu empresário, e, a gente começou, a distribuir a música, e as pessoas, começaram a gostar, a minha história, começou a encaixar, na história de muita gente, e aí, começou a pegar, o pessoal, que, eu agradeço muito, lá em São Caetano, encontrei, um cara chamado, Remulo, o Helder Lopes, também, que estão aqui presentes, são meus amigos, até hoje, que avalizaram, o apartamento para mim, que viram, todo o nosso sofrimento, e, o Nelson Bosch, está aqui, que, ele que foi comprar, uns colchãozinhos, de nove e noventa, porque a gente, não tinha dinheiro, para comprar de, de dezesseis reais, na época, e, o meu amigo, Chico, me deu uma televisãozinha, pequena, a Uzenique, é filha daqui, também, do seu Manel, me deu um entredom, me deu, é, um fogão, a dona Marlene, me deu os pratos, talheres, enfim, a gente foi, vivendo da maneira, que estava dando certo, e aí, quando foi um dia, a minha música, já começando a, tocar nas rádios, comunitárias, eu me lembro, como hoje, que, eu liguei para, para meu irmão, Zé Lopes, talvez ela não lembra, falei com a, a minha cunhada, Valnice, e, e falei para ela, assim, eu digo, Valnice, fala para os meninos, aí, que, que eu vou fazer sucesso, a minha música, está começando a, a minha música, está começando a tocar, e aí, quando eu desliguei, o orelhão, eu passei, eu passei, mais ou menos, uma meia hora, sentado, numa quina, no, no meio fio, que tinha lá, e, e aí, foi a hora, que eu, a hora, que eu, conversei com Deus, eu não aguentava, mais, eu digo, pô, pessoal, pensa que a gente, está fazendo sucesso, tá, mas, eu continuo, andando de ônibus, em São Paulo, eu continuo, andando de trem, eu falei, para Deus, não está justo, a minha música, está tocando no rádio, mas, eu não tenho, condições, de, de comprar um carro, eu não tenho, condições, de ajudar, minha família, eles, que, estavam, torcendo, tanto, por mim, aqui, eu falei, para minha amiga, Magda, eu digo, Magda, a minha música, está fazendo sucesso, mas, eu, eu, eu não tenho dinheiro, que dá para comprar, nem um celular, eu não tenho telefone, em casa, e uma fã, chamada Rosália, que é aqui, de Isaías Coelho, me presenteou, com um telefone, fixo, e a Magda, me emprestou, uns talões, de cheque, para comprar um celular, e, aí, eu, 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 devendo, já, quatro meses, eu, não, sei, de onde, era, que, vinha, tanta coragem, porque, aluguel atrasado, eu, estou contando isso, na história, do DVD, o aluguel atrasado, o tecladista, que tocava comigo, atrasado, também, eu, falei para ele, Mário, eu, eu, um dia, eu, vou te pagar, cara, tu, aguenta aí, que, eu, vou te pagar, e, aí, eu, estou contando isso, para o DVD, para o Chicão, que, quando foi um dia, ele chegou para mim, e disse, Francis, eu, queria te falar uma coisa, cara, eu, pensei que ele ia embora, ia me abandonar, eu, me lembro, como hoje, eu, pagava para ele, 400 reais, por mês, e, ele, disse assim, ele, disse, é, eu, queria, eu, eu, não, disse que você, vai me deixar, Mário, porque, se tu, me, deixar, cara, eu, eu, estou com aluguel atrasado, eu, estou com os talons de cheque, da Magda, para cobrir, eu, 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 se tu, deixar, como é, que eu, vou arrumar outro, tecladista, ele, disse, não, França, eu, queria que tu, me arrumasse, 10 reais, mas, se você, é só, se você puder, é por isso, que o Mário, até hoje, é meu amigo, é meu irmão, e, o que eu, acho mais interessante, nos meus amigos, é que, foram tantos, que passaram, na minha vida, e, e, que ninguém, me cobra nada, sabe, ninguém, alega nada, deixa as coisas, acontecerem, no dia que um, precisar de mim, eles, sabem, que podem contar comigo, e, o dono, do apartamento, também, gente boa, ele, disse, Francis, ele chegou um dia, bateu no apartamento, e, aí, eu, eu queria falar com você, eu, eu, o senhor, não pode mandar, a gente embora, ele, disse, não, França, eu, não quero mandar, você, embora, eu, muitos amigos, aqui, em São Caetano, e, eu, quero que, eu, quero te ajudar, a vender, quanto é teu LP, eu, a gente, está cobrando 10 reais, pronto, o aluguel, é 300 reais, você, está me devendo, quatro meses, vamos ver, se a gente, vende LP, que possa pagar, pelo menos, dois meses, e, aí, ele, me levou, em todos os amigos dele, tinha amigos dele, que comprava de 10, LP, pês, sabe, e, e, assim, só Deus, minha vida, e, aí, falei para o Nelson, eu, 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 ajudou muito, também, também, em São Paulo, colando lambi-lambi, eu, 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 você, 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 trabalha, eu, não, posso estar usando o teu carro direto, ele, disse, não, vamos lá no banco, pedir um talão de cheque, eu, 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 tinha que colocar as despesas de casa, é, débito automático, tal, aquela coisa, mas só tinha uma, só tinha uma no meu nome, né, eu fui lá, chavequei ela, e ela me deu um talão de cheque, a primeira coisa que eu fui, o Nelson me apresentou um rapaz, da loja de carro, ele tá aqui, o Raimundo da Telecar, e, aí, era amigo dele, lá, o Raimundo é filho do Pais Landim, ele me vendeu um carro fiado, com oito cheques, de, mil reais cada cheque, a gente, só Deus, pra, fazer com que, a gente, saísse dessa situação, e, aí, ainda passando muita dificuldade, eu, um dia com frio, e todas as vezes que o frio vinha em São Paulo, a minha garganta inflamava, eu não tinha dinheiro mais pra comprar remédio, eu não tinha, a quem pedir mais emprestado, já tava com vergonha dos amigos, e aqui, eu sabia que meus irmãos, cada um, tinha suas famílias também, eu sabia que, se eu pedisse, eles mandavam, mas, infelizmente, eu tinha que, resolver os meus problemas, e, aí, a esposa do Helder Lopes, na época, fez um chá de alho, com limão, e me deu, e, e, aí, eu fiz, eu fiquei melhor, no outro dia, meio-dia, eu pedi pra ela de novo, ela me deu de novo, à noite, eu fiz, eu fiquei melhor também, e, aí, eu fiz a carta, eu resolvi fazer a carta, pros meus pais, contando as dificuldades, que, que uma pessoa, encontra, quando vai pra uma cidade grande, quando mora, distante da família, e, aí, você não tem mais, a quem recorrer, você já está, é, no limite, e, aí, eu fiz essa, da carta, eu fiz a música, e, o meu compromisso com Deus, era o seguinte, é que, se eu fizesse, sucesso, que, eu, se eu fizesse sucesso, se Deus me ajudasse, com a minha música, conseguir alguma coisa, que eu iria, usar o meu sucesso, só pra fazer o bem, as pessoas, que eu não iria, que eu não iria, usar o meu sucesso, pra curtir, em noitadas, por aí, que eu não iria, usar o meu sucesso, pra curtir, nada que eu tenho, nada contra, e, que eu iria, dar oportunidade, pras pessoas, que também, tinham um sonho, não importa, eles e, se, era na música, ou em qualquer outra coisa, o meu compromisso, era, que eu iria, ajudar, a minha família, que eu iria, fazer os meus pais, terem orgulho, de mim, e, aonde, qualquer pessoa, que encontrasse, um dos meus, irmãos, que eles, tivessem orgulho, de falar de mim, que, quando, a minha mãe, e, meu pai, tivessem, numa igreja, dessa, ou, saísse na rua, as pessoas, parabéns, dessem os parabéns, pra benizar-se eles, por ter um filho, que fosse um exemplo, e, é por isso, que hoje, eu sempre oro, a Deus, eu sou uma pessoa, muito crente, passei a seguir, os ensinamentos, bíblicos, e, eu converso, com Deus, eu converso, com Deus, e, falo pra ele, o seguinte, que, se for pra, se for pra que eu, saia dos, dos ensinamentos, pra que eu não honre, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, e os meus amigos, que ela, até pode me tirar, da terra, porque, eu sou uma pessoa, hoje, crente, em Deus, eu sou um cristão, eu respeito, a igreja católica, respeito, os evangélicos, eu respeito, todo tipo, de religião, mas, eu sou uma pessoa, cristã, que procura, seguir, os ensinamentos, de Deus, inclusive, o padre Geraldo, que é meu amigo, e que, infelizmente, não pode estar aqui, mas a gente vai fazer uma homenagem, pra ele, daqui a pouco, e tem o meu amigo, pastor Júnior, que está aqui, que já pôde observar, de vários eventos, que a gente faz, com os meus amigos, Edmilson de Deus, que mora em São Paulo, o Antônio Domingos, que são amigos, que estão sempre, presentes com a gente, que ajudam, a gente ajudar as pessoas, meu amigo Chico Bento, também, que está aqui presente, e, enfim, gente, eu fiz a música, a carta, e, lancei a música, e, seis meses, depois, a minha vida, já estava totalmente, mudada, e, é por isso, que eu faço questão, vou oferecer, para toda a minha família, os meus irmãos, o Jelopes, a Valnice, a Cátia, o Edivaldo, a Nininha, todos os respectivos filhos, o Avelar Lopes, a Nara, Joel, a comadre Glaucia, a Lourão, a comadre Valdeci, a Seissa, o Bruno, ao Pedro Filho, que é o meu braço direito, lá em São Paulo, enfim, aos meus sobrinhos, que são muitos, a família, a carta, essa foi a música, que mudou a minha vida, Lamento de um Nordestino, e essa, mais de trezentos mil discos, Mãe, já faz um ano e quatro meses, que eu vim para São Paulo, e em busca de aventuras, Pai, que não é nada fácil, ninguém faz nada de graça, a vida aqui também é dura, Mãe, mas vou indo, vou vivendo, meu disco já tá vendendo, e no rádio tá tocando, Pai, já conheci muita gente, o povo aqui é diferente, mas eu disse que está comprando, sei que a vida não é fácil, pra ninguém, se a gente quiser vencer, tem que lutar, com fé em Deus, e tem que trabalhar também, com muita guerra, e em se acreditar, Mãe, eu ainda estou sofrendo, mas sei que Deus está vendo, minha luta a cada dia, Pai, não se preocupe comigo, foi só seu melhor amigo, e eu vou voltar um dia, eu vou voltar. Sempre gosto de oferecer especial, pra essa galera, que mora distante da sua família, é que não pode dar um abraço, todo dia, Mãe, o que mais me dói agora, é a falta da senhora, a falta do seu carinho, Pai, quando a gente adoece, que não tem ninguém por pé, tem que se virar sozinho, mas sei que reza todo dia, e pede pra Virgem Maria, pra ela me proteger, Pai, ainda não me acostumei, pois cada vez que o frio vem, faz a gente adoecer, sei que a vida não é fácil, pra ninguém, se a gente quiser vencer, tem que lutar, com fé em Deus, e tem que trabalhar também, com muita garra, e em si, acreditar, Mãe, eu ainda estou sofrendo, mas sei que Deus está vendo, minha luta a cada dia, vai, não se preocupe comigo, pois sou seu melhor amigo, e eu vou vencer, e eu vou vencer um dia, Mãe, eu ainda estou sofrendo, mas sei que Deus está vendo, minha luta a cada dia, Mãe, não se preocupe comigo, pois sou seu melhor amigo, e eu vou voltar um dia, eu vou voltar. Esse é meu pai, Pedro Borges, cadê os aplausos pra ele? Cadê? Essa é minha mãe, Mariana, Senta um pouquinho, mãe, vai. Senta um pouquinho, mãe, vai.